Tô cantando embaixo do chuveiro Tá pensando que roupa que vai sair Tá pensando quanto leva de dinheiro Tá gastando tudo, conto tudo aqui Parei por aqui, continuo ali Quem quiser que me acompanhe, olha eu vou sumir, por quê? Parei por aqui, continuo ali Quem quiser que me acompanhe, olha eu vou sumir, por quê? Tão fazendo festa no motel, ou então ficando até mais tarde Só os da quebrada, pra encostar Bebe mesmo, chapa o coco Se quiser, fica à vontade Brinda com os de verdade, que é de fechar Tão fazendo festa no motel, tão ficando até mais tarde Só os da quebrada, pra encostar Bebe mesmo, chapa o coco Se quiser, fica à vontade Brinda com os de verdade, que é de fechar Tá cantando embaixo do chuveiro Tá pensando que opa que vai sair Tá pensando quanto leva de dinheiro Tá gastando tudo, conto tudo aqui Parei por aqui, continuo ali Quem quiser que me acompanhe, olha eu vou sumir Parei, parei por aqui, continuo ali Quem quiser que me acompanhe, olha eu vou sumir, por quê? Tão fazendo festa no motel, tão ficando até mais tarde Só os da quebrada, pra encostar Bebe mesmo, chapa o coco Se quiser, fica à vontade Brinda com os de verdade, que é de fechar Tão fazendo festa no motel, tão ficando até mais tarde Só os da quebrada, pra encostar Bebe mesmo, chapa o coco Se quiser, fica à vontade Brinda com os de verdade, que é de fechar Uh, 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 uh Obrigado.